Salve, salve meus cupinchas, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. E hoje a gente tá com um ajudante muito especial, esse rapazinho, o nome dele é Tel, né Tel? É isso aí. Galera, primeiramente aí, nossa estadinha aqui no cassino tá acabando, a gente vai amanhã no sábado pra Barra do Chuí e no domingo a princípio adentramos dentro do Uruguai. Hoje eu falo é sexta-feira, dia 19 de janeiro. Então roda a vinheta que tá começando mais um vídeo. Galera, o que eu precisava fazer aqui no cassino, eu consegui fazendo, tá? Eu quero mostrar pra vocês então algumas coisas que aconteceu nesses últimos dias aí. Eu fiz esse acelerador automático pra ML, é só baixo aqui e aí ela vai ficar acelerada. Beleza. Comprei uma gacha branca pra corrente. Comprei também uma bombinha pra nossa, se vier a furar a câmera. A gente consegue encher o pneu, eu já testei e funciona. Comprei uma luva também pra gente não engraxar muito as mãos quando for mexer na ruiva. Dependendo da que a gente for mexer. Um filtro pra nós passar um café, que o outro acabei deixando lá no camping. E achei essa garrafa aqui no lixo. Com essa garrafa aqui, eu vou fazer um esquema. Eu vou colocar ela aqui. Eu vou colocar o filtro dentro dela, na verdade. Eu vou tirar o filtro do ar fora. Vou dar um jeito de prender ele aqui, nessa garrafa. E aí eu boto o filtro dentro dela. Para que o que aconteça quando pegar chuva, alguma coisa, o filtro não puxar a água pela lateral. Puxar mais pela frente e não entrar tanta água da chuva no filtro. Talvez possa vir a dar problema no andar e também pode entrar mais poeira e tudo mais, né? Vai na tua lá. Aí, ó. Quem é que disse que tem que ter injeção eletrônica e controle de temperatura e não sei o que, não sei o que pra poder viajar até Ushuaia? Tá aí, ó. Carburadorzão. E uma garrafa pet do lado do carburador para não entrar a chuva. E evitar a gente entrar um pouco de poeira também. Fiz o primeiro esquema. Fiz uns furos embaixo também da garrafa. Não vai ficar empossado a água, né? E ficar saindo a água ali. Então temos que pegar a primeira chuva e testar. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente encontra uma outra garrafa pet e faz, de repente, um pouco maior o bocal aí e tal. E vai dando um jeito até ficar melhor. E hoje é sexta-feira então, galera. Vou aproveitar aqui para reorganizar as coisas que você tem que organizar. A gente acabou lavando roupa aí nos últimos dias. Tudo estendido. Deu uma aquela geral. Se organizamos bem, o que tinha que organizar ainda, o que faltava. Porque eu não tinha feito um teste que foi feito agora. E eu vi o que eu tenho que melhorar e melhorei. Então amanhã a gente tem mais aí 250 km até a Barra do Chuí. E eu espero vocês amanhã. E vamos organizar aqui. A gente se vê amanhã. Valeu, galera. Salve, pessoal. Muito bom dia. Muito bom dia. Sabadou por aqui. E já estamos na estrada. Estamos deixando aqui a Praia do Cassino. Estamos indo em direção à Barra do Chuí. Hoje estamos acompanhados. O pessoal vai me acompanhar um pouco na ruta. O Monardi, na Teneré 250. E o Kyuubil. Kyuubil. Se não me engano. Na Kansas, 150. A gente vai passar também por baixo de um viaduto. Para entregar um chaveiro e um adesivo com o seguidor aí. Que me chamou. Agora são em torno de 15 para as 10 da manhã de sábado. E a gente está começando mais um dia de estrada. Que Deus nos abençoe. Que podemos fazer uma boa viagem. Que possamos chegar no nosso destino. Já tem um lugar onde eu vou ficar lá. Que é numa pousadinha. Colocar a barraca a princípio. Na Barra do Chuí. Vamos nessa, galera. Fica, meu brother. Valeu. Obrigadão, tá? Gratidão. Valeu, valeu. Tamo junto. É nóis. Aí, viemos entregar dois chaveiros para o camarada. Mais uns adesivos. E aí. A placa do nosso destino. Santa Vitória do Palmar. Chuí. A direita. Subindo o viaduto. Hummm Hummm Queria dar uma chuvinha agora, uma leve garoa Mas eu acho que é nada o suficiente para colocar a capa de chuva Os guri estão sem capa também, estão só de bermuda ali no caos E mais pra frente ali já tem um pouco de sol Eu acho que o rolê vai ser mais ou menos isso aí, um pouco de sol, um pouco de chuva Chegamos na nossa primeira parada, a tenda de Logaucho Vamos tomar um café aí, já vamos colar o adesivão ali E aí mesmo Pézão, pegamos um pastelzão aí A gente estava começando essa travessia aí com 15.842 km E tinha uma placa um pouco mais atrás lá que dizia que o próximo posto era 100 km Eu acho que é na praia da Capilha, pelo que o pessoal comentou Acabamos de colocar nossas polainas no pé Porque o asfalto está molhado e começou a respingar Começou a molhar o pé na verdade Senti isso aí E antes que molhasse mais ainda E encharcasse Nosso tênis Decidi colocar essa polaina aí Se tu olhar lá longe Tu não enxerga o final Retas e mais retas E aí Ah, esqueci a luva Mas Agora sim Olha galera Esse aí é o pastor da pop Vou filmar ele do lado Olha ele aí Olha aí Te ligou? O cara é brabo demais Aê, 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 aê Vamos virar os 16.000 km Yeee 16k na ruiveira E aí E não chegamos em Santa Vitória do Palmar ainda Olha só Estamos passando do lado dos cataventos aqui Gigante, gigante, gigante Tem um parque eólico no Chuí Não estava muito esperto Nossa, do ladinho da faixa aqui, mano E uma caminhoneta cruzando pelos guretos E tem vários, vários Vocês não vão conseguir ver, mas tipo Pra lá assim tem muito espalhado Muito, 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 muito Estamos aí passando então A receita federal Já que Não preciso fazer nada por aqui Só vou meter marcha Eu achei que tinha que fazer alguma parada aqui Mas nunca é tarde para se informar E aí Aí galera O bagulho é o seguinte Tô com o Guilherme aí na frente Seguidor Achou nós no Instagram lá Vai dar uma fortalecida para nós no corre O que que a gente vai fazer? Eu vou ficar acho que um ou dois dias aqui A gente vai numa pousadinha que tem E... Num camper ali na real E aí a gente vai na doana Agora do lado uruguaio Para fazer a minha saída A saída da moto e tudo mais Aí já tá tudo feito E depois isso aí Eu atravesso pro lado brasileiro suave Não preciso fazer emissão nem nada Já tá tudo pronto E aí amanhã eu quero ver Aproveite comprar algumas coisas aqui No lado brasileiro ainda Com as comidas e tal Que é um pouco mais barato Aproveite comprar uma chave também Uma doze e treze E... É isso aí O Guilherme aí está dando aquela fortalecida para nós Então vamos nessa Aí galera O negócio é o seguinte Estamos chegando na fronteira Haha Aí ó Fronteira Uruguai Brasil Ah A gente me deu 325 Já tá mais perto Vemos placa de Goana e Sacramento também E Tchê aí tá a placa As placas já estão com a sinalização em Uruguai Hahaha Ah mano que felicidade meu Que felicidade velho Nossa senhora Poxa Muito obrigado meu Muito muito obrigado aí Universo Um abraço de Deus Muito obrigado a mim também Por... É... Me empenhar em fazer uma... Uma aventura dessa Chuí e Chuípsilon Vamos para Chuípsilon Tchê Que lindo Que lindo Aduana 250 metros Bom vamos fazer os trâmites aduaneiros É para dobrar a esquerda aqui Mas vamos ver o mar antes ali Massa né Da hora E aí rapaz Já chegamos na Barra do Chuí Estamos instalados aqui Barraqueira Na Fiera Na Fiera A ruiva também está de canteira A gente está aqui numa pousada Chamada Pousada Beira Mar Ela fica literalmente na beira da praia Eu vou mostrar para vocês Mas antes Olha só esse local aqui Te liga Essa árvore Gigante gigante Olha o tamanho dos galhos Mano Vocês não estão entendendo E... Bom É uma pousada Mas é uma pousada um pouco diferente Tá Porque eles tem Geralmente a pousada não tem cozinha São umas paradas assim Então eles tem Cozinha Tem uma parrija Tem banheiro Uma cozinha comunitária No caso né Que dá para aí fazer seus rangos e tal Tem uma área aqui externa Uma mesa de bilhar Redezinha Pá Muito massa Tem café da manhã também Tá Vamos dar uma volta aqui por fora Da pousada Aqui fica Os carros estacionados Ah o detalhe Eu achei eles na Ioverlander Porque eles aceitam motorhome e barraca E aí eu perguntei para eles se né Estava de boa para nós Colocar barraca aí E aí ele falou que não tinha muito Infra de camping, camping né Mais a barraca de teto ou motorhome Falei Capaz mano Aqui Deu um jeito Que os guris não tem É 30 pila Tem toda essa infra Tem o wi-fi Uma mesinha para poder editar os vídeos Colocar os vídeos no ar Tá É Tem uma piscinona também Deixa eu te liga só A parte da piscina Que fica junto No pico Para tomar um banhão Pá Tem uma outra cozinha ali fora Lá em cima tem o mezanino Com uma vista sensacional Agora a vista mais sensacional É essa aqui meu Quintal de casa Literalmente está para a porteira E olha só onde é que está Viu É só descer as dunas Para na beira da praia Aqui ainda ao lado do Brasil Barra do Chuí E tem uma fronteira Uma ponte que tu passa Atravessa um rio E aí tu vai para a Barra del Chuí Bueno Deixa eu mostrar para vocês agora aqui A vista que tem Desse mezanino Aqui desse deck Que é muito da hora E o bacana também Que nesse deck Essas luminárias aqui ó Que tem Eu quero ver de noite Mas elas são com energia solar Tem várias espalhadas aqui ó Aqui tem outra Aqui tem outra E deve ficar bem da hora iluminada Aqui de noite também Deve ter uma vista sensacional Ai Uh Quebrei a unha Deve ter uma vista sensacional Me liga só Mano Muito, 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 muito lindo Barra do Chuí Não conhecia Não sabia da existência ainda Mas achei bem bonito Ela tem um molezinho também Dá para entrar até as pontas lá e tal Com a galera Vamos dar uma caminhada na beira da praia Galera Entrando com o carro na beira da praia também Igual no cassino Ihuuu Chama Olha aí a unha que eu quebrei galera Agora ao vivo Tu tá louco Mas é isso aí A gente fez uma viagem de boa também Demoramos um tempinho até chegar aqui Mas foi suave Nenhum empecilho no caminho Nem nada Ainda Ainda teve um camarada Guilherme Que deu Me levou até A aduana Já fiz a saída do Brasil Já estamos tudo legalizado Depois é só meter marcha Tá ligado? E nada Entrar para o Uruguai Aí Cara, muito incrível Essa pousada aqui por 30 pila O camping no caso né 30 pila Tá muito, muito valendo Vamos dar uma caminhada na beira da praia Pra ver como é que é né filho Eita Caralho meu Que lindo Que lindo Que lindo Nossa Esqueça Esqueça tudo Ô Só agradece Muito obrigado Universo Por estar aqui Nesse baita lugar Podendo Viver Vivenciar E gravar E mostrar pra vocês Tá ligado? Muito, muito obrigado Caramba meu Não te esperei Ainda não tô Tá ligado? Mas vou estar No Nas praias do Uruguai É um sonho Tipo Muito, muito Parecia ser distante Assim Sei lá Mas Ó Galera chamada do Offer Olding E Pô Só agradece por estar aqui Podendo desfrutar Vamos ver um pouco Como é que é A plaixa Aproveitando o máximo Dessa luz solar Que deve estar Incrível Vai começar a chegar Uma nuvem agora Estamos caminhando aqui Na beira da praia Da Barra do Chuí Vamos encostar Até aqueles moles Que tem lá Vamos ver como é que é A vista lá de cima Aí galera Vocês lembram do Do vídeo passado Onde eu mostrei É A placa né Que dizia da trilha Do Cassino Até a Barra do Chuí Bom Então aqui tem A mesma placa Só que a gente tá No lado sul Do sul agora Mostrando também A trilha que tem E Nós temos um ponto mais Ao sul do Brasil E aqui É o Oiapoque Que é o ponto mais Ao norte do Brasil Então estamos No extremo Extremo sul Tem a placa aí A mesma placa Do Da outra A mesma placa Que tem no Cassino Na verdade Tem aqui Olha só Que engraçado Eu imaginava que tinha Na verdade deveria ter né Mas tipo Não me liguei Tá ligado E encontramos Ixi Vamos subir aqui Ver qual é que é E aqui do outro lado É uns moles também Não tão grandes como o do Cassino né Mas é Na verdade é o seguinte Esse aqui é o Rio Com certeza então Que faz a divisa Do lado De lá A gente tem o Uruguai Do lado de cá É o Brasil E Pô Tem uma galera já Na verdade Ablando E como é uma cidade Fronteiriça né Tem muita gente que é Doblechapa Que chama Que tu é argentino Argentina Que tu é Uruguai E brasileiro Ao mesmo tempo Então Esse é o Rio que faz a divisa E tem uma ponte Mais pro meio Mais pra lá Que tu consegue fazer A travessia De De carro né De carro Motos Enfim E acho que provavelmente Por onde eu vou entrar É que eu fiz a série Da papelada toda Tudo certo Na aduana É só pegar e atravessar E meter mais do que o Uruguai É isso aí mano Parece que lindo E lá adiante Aí Farol É isso aí galera Estamos chegando aqui perto Do Do Campo Onde eu vou ficar essa Essa noite Mais a próxima Temos um rolezão aí Pela praia aqui da Barra do Chuí Lá do brasileiro É O lugarzão é incrível Muito bom Amanhã a gente vai desfrutar mais dele Vamos dar mais uma desbravada por aqui Estou ficando naquela pousada ali atrás Só que de barraca Num canto E meu É isso aí Esse lugar maravilhoso aqui das dunas Quase já É No Uruguai Bem na fronteira A gente encerra esse vídeo Muito obrigado aí pra todo mundo que tá chegando Todo mundo que tá se inscrevendo no canal Já compartilha Já comenta aí pra dar aquela fortalecida E desde a Barra do Chuí Que então eu mando um forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Falando um pouco mais aqui da Barra do Chuí E Já dentro do Uruguai Beleza? Valeu E tamo junto